Eu sou aluna do curso de Estética e Cosmética aqui da UBRA e a minha escolha por essa universidade foi o fato de que esse curso é o mais antigo aqui no Rio Grande do Sul e ele tem uma grade curricular riquíssima, que não só vai me formar uma profissional qualificada, mas também humanizada. Eu sou a Cássia Persice e faço parte da UBRA.